Multicenter Decoração agora em parceria com vários fabricantes. O que significa isso, Rogério? São mais de 100 fabricantes para a gente conseguir para o consumidor o melhor preço, melhor qualidade. Olha, e ele realmente está com pressão daqueles, viu? Essa aqui é uma sala de jantar estilo country, bem compacta, que cabe a bastantes pessoas. É o banco à mesa com duas cadeiras, seis pagamentos de R$ 129. Seis de R$ 129. Gente, a madeira é maciça, ó, é realmente para ninguém colocar defeito, viu? Nesse preço tem que aproveitar aqui na Multicenter Decorações, não é isso? E tem mais, tem sala de jantar mais clássica, tem sala de estar do jeito que você imaginar, conjunto estofado, peças de apoio, os complementos, não falta nada, tá? Quer comprar, pode vir para cá, porque eles querem vender e vender barato. Esse conjunto aqui, qual é? Esse é lançamento, três de dois lugares, em Corino, só seis parcelinhas de R$ 99,90. Seis de... só isso? Seis de R$ 99,90? Super barato. Barato demais. Tem mais? Mais. Então vamos lá, eu quero ver, quero que você me mostre tudo o que tem de bom aqui. Esse de canto, hein? De canto. Várias opções de tecido, tá? Você pode escolher a cor que você quiser, uma cor só, composente, a gente que você quiser. E esse aqui também. Qualquer um dos dois vai ser o mesmo preço, é isso? Mesmo preço. Seis parcelinhas de R$ 89,00. Você está brincando, deixa eu sentar aqui. Gente, seis parcelas de R$ 89,00, ó, encosto alto, anatômico. Gostei, e o de canto também, só seis de R$ 89,00? Seis de R$ 89,00, com várias opções de tecidos. Vem para cá, tem tudo o que você procura com preço de arrebentagem, tem racks, tem poltroninhas. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário? Das 9h30 às 20h. No sábado? Das 9h30 às 18h. E no domingo? Das 11h às 18h. Endereço da Salva de Regério? Avenida Fagundes Filho, 660, telefone 55817793. Tem outro endereço? Não, só esse, São Judas. Então vem para cá. Pertinho da igreja de São Judas, não tem como errar. Próximo metrô São Judas. É chegar e fazer a festa, comprar barato, uma multicenter de decorações. Vem!